Eu tô vendo, mas eu vou fazer um negócio parecido. Só porque... Eu já comeu minhas pernas. Olha isso, véi. Credo! Que moleco feio, véi! Vamos subir essa cachoeira, galera? Não, vamos subir aqui, ó. Deixa eu falar, explicar pra galera o negócio antes. Pessoal, aqui a gente vai... Vai dar um rolê, vai ver se acha os bichos e domar alguns. Só que a gente tem um objetivo. A gente tem que achar... A gente tem que achar as relíquias, galera. As relíquias douradas aqui, ó. Pra conseguir livrar a ilha da maldição, certo? Esse é o nosso objetivo. Olha o boneco. O boneco esquisito, véi. Canela fina. E aí a gente vai conseguir achar os bichos e pegar alguns e tudo mais. Só que a gente tem esse objetivo de achar as relíquias, certo? Então bora lá. Vocês me abandonaram, um crocodilo comeu as minhas pernas. Entra, entra aqui, entra aqui. Pessoal, o que vocês fizeram por me abandonar? Minhas pernas agora são metal. Então eu fui pro lado direito, fui pro lado direito e achei o quê? O que que eu achei? Um baúzão! Um baú! Nossa senhora! Me ajudem a matar um clipe. Achei muita coisa, velho! Caraca! Ele tinha um capacete medieval, que é uma das relíquias. Nossa! Deixa eu pôr aqui no chão. Mostrar pra galera. Achei uma relíquia, galera. Achei uma relíquia. Olha que louco, véi! Que da hora! Nossa! Pega ela aí, Mickey. Eu vou deixar ela na tua mão pra você carregar. Será que dá pra equipar? Dá pra equipar? Não. É só um recurso mesmo. Aqui tem outro baú. Três diamantes e outra relíquia. Duas relíquias, na verdade. Caraca, duas já? Isso não dá pra ver. O crânio de Eldorado. E a lâmpada do gênio. Gente, roubou tudo já. Aí pegou as flechas. Mostra aí, mostra aí as relíquias aí. Mostra aqui, ó. Nessa parte clara aqui, ó. Bota aqui pra nós ver. Bem em cima desse osso de dinossauro, temos o crânio de Eldorado. Que bonita, cara! Como que chama essa relíquia? Vocês sabem? Indiana Jones. É o crânio de Eldorado. Ah, o crânio de Eldorado. Boa, da Indiana Jones. Mostra aí, mostra aí. Cadê a outra? Olha a lâmpada do Aladdin, velho. Que doido, velho. Deixa eu passar a mão aqui pra ver se sai o gênio. Will Smith. Will Smith! O maluco no pedaço. Deixa eu morar na casa do tio Will. Vamos testar de novo. Vamos lá. Pega essa outra aqui, mano. Carrega aí. Você vai ser o mensageiro da... Mensageiro das coisas. Condutor, não. É ser o condutor das relíquias, mano. Eu sou o gênio da lâmpada. Olha o gênio da lâmpada. Eu irei realizar o seu maior sonho. Olha o gênio da lâmpada. Não vai não, Robelo. Meu Deus, com uma botinha de ferro ainda. Ai, ai, ai. Vamos embora. Vamos continuar subindo lá. A cachoe... Ai, 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 ai. Olha o borracho, olha o borracho. Ai, ai, ai. Vou continuar subindo a cachoeira pra ver se a gente vai na casa da árvore. Ai, ai, x1 com o esqueleto. Não se preocupe. Eu já me acostumei com as minhas pernas de metal. Acho que subindo mais do que aquela caverna não tem nada. Uia, cara. Aqui é muito bonito, velho. Olha a visão que tem daqui, cara. Pô, estamos acima das nuvens. Nossa, estamos acima das nuvens, cara. Deixa eu ir pro outro lado ali. Vem pra cá, Nick. Eu tava com problemas com o esqueleto. Olha os vasinhos. Aqui tem um morador aqui, ó. E aí, rapaz, o que você tá fazendo aqui? Tem um morador aqui, ó. Nossa, tem uma vila aqui, cara. A vila das nuvens. Olha que legal, velho. E um crocodilo mortal. Um crocodilo mortal? Aqui é pra gente ir embora. Quando a gente for embora, a gente pega esse caminho aqui. Primeiro vamos lá ver a casa na árvore. Ah, tá com fogo amigo desativado. Eu ia te derrubar. Mas, Raul, tem um gorila na casa da árvore. E tem um crocodilo mortal no rio. Você falou que eu tô com medo, né, Raul? Caraca, que lugar legal, galera. Venham ver. A gente olhou dentro da casa pra ver se tinha alguma coisa. Nossa, aquilo ali é um templo, velho. Que casa? Aquela que tava lá em cima. A naja da cobra. Já tá fedendo já essa mulher. Aqui, ó. Aqui tem uma passagem, mano. Venham comigo. Raul, achamos uma coisa. Oi. Aê, achei um monte de coisa da hora. O quê? Um diamante. Dá pra vocês fazerem uma espada pra cada um. Chega lá perto do baú. E olha aqui, ó. Totem do infinito. Lá, 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 lá. Caralho. Onde cês tão? Onde cês tão? Abre aí, mano. Abre aí, mano. Não, 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 não. Ah! Não, mano. Meu Deus. Use a lâmpada. Use a lâmpada, Raul. Eu sou o gênio. Eu voltei pra te ajudar. Fica aí, gênio. Fica aí, gênio. Eu sabia que eu tinha uma alavanca. Ah, não precisa. Olha como que eu fiquei depois desses dias que eu fiquei na floresta. O lagarto, velho. Olha a iguana. Cadê? Está aqui, ó. A iguaninha. Aí, virou, virou sua parceira aí, ó. E aí? Vamos lá, vamos lá tentar chegar no barco. Vamos pelas nuvens aqui, ó. Eu pulei, eu pulei de muito alto. Eu não sei como é que eu não comei dano. O Raul é outro caso. Ah, pulei, fica aí. Sabe que aqui tem jacaré, tigre, tubarão, viu? Toma cuidado. Luana. Não, Raul. A iguana se matou. Eu vou de táxi aqui, ó. Eu vou chegar primeiro. Não vai saber do que a iguana se matou. Vai nada, vai nada. Ih, pior que vai mesmo, velho. Ah! Vocês não sabem, a iguana se matou. Guaxinim, cadê? Tudo bem, supera isso. Venha ver o Guaxinim. Tava aqui, ó. Ok, vem, macaquinho. Não, cadê? Ah, tá aqui. Isso é um Lemuri, Raul. É um Lemuri. Cadê ele? É o Rei Julian. É o Rei Julian. Cadê ele? Pega, pega. Cadê? Ih, é cá, Rei Julian. Vai correndo. Ele colocou botas aqui. Tem peste bom, hein? Dá comida pra ele. Raul, tem peste bom. O quê? O quê, mano? Tem, tem peixe boi. Tem um monte de bicho. Nossa, ele tá muito doido, mano. Muito doido, mano. Ele tá muito doido. Calma, Rei Julian. Ai. Parou? Sentou. Aí, bonitinho. Nossa Senhora, mano. Nossa, olha isso. Tá lutando contra o cara lá, mano. Ela vai matar... Eita, pega. Ela vai matar o cara, mano. Ela tá lutando contra o cara. Olha o tamanho da cobra. Nossa Senhora, mano. Ah, as piranha comeu ele. Puts, desculpa, mano. Eu bati na espada do cara, velho. Em vez de dar a espada da cobra. Olha o tamanho dessa anaconda, velho. Minha Nossa Senhora. Tira o Rei Julian daí. Ah, o cara tá me batendo aqui, mano. Desculpa, mano. Foi mal, mano. Ah, mano. O cara da tenda aí, ó. Olha o cara aí, mano. Olha o cara aí. Aperta F5. Aperta F5. Olha que da hora. Que da hora, velho. Eu tava tentando fazer isso. Se aperta F5, ele sai. Esse é o filhote, será? É maçã, é maçã que dá pra ele? É, maçã. Acho que é um guibão. Ah, ele tá feliz, ele tá feliz. Ele tá igual, tá igual o Rei Júlia. Que acabou minha maçã. Dá uma maçã pra... Aí, pra ficar calminha. Fica calminha, dona Anta. A gente, somos protetores dos animais. Olha a sua house. Ah, ela sentou no cantinho. E o senhor também? Quer sentar também? Ah, o senhor ainda... Olha ela, olha ela, olha ela pegando maçãzinha. Você viu que bonitinho? Aquela moça ali pegando maçãzinha. Que bonitinha, cara. Nossa. Por que que os bonecos do Minecraft não são assim, né? Os villagers, né? Olha que bonitinha. Seria muito mais legal. É, ela pegando maçãzinha. Tá cheio de maçã na cesta dela, ó. Olha o TNT, olha o TNT. O que que você tá fazendo aí, TNT? Uma sucuri querendo me matar. Ele domou uma pantera. O que que você tá fazendo aqui, mano? Me ajudem. Meus macaquinhos estão com medo da sucuri. Caraca, o que que é isso aqui, velho? Tem uma onça? A gente pode montar na onça? Ah, socorro. Meus macaquinhos vão ser pegos pela sucuri. Pode montar na onça. Eu vi o TNT tá com um filhote de onça seguindo ele. Eu, assim, eu só sinto que o TNT domou um. Não é um filhote de onça. Caraca, você domou todos esses bichos? Não. Esses aqui estão aqui. Escolhe um, House. Olha o meu filhotinho. Escolhe um. Caraca. Olha o meu filhotinho. Caraca, velho. Caraca, calma, calma. Eu acho que esses são todos os montáveis do jogo. Vem aqui. Nossa, traz eles pra fora. Todos? É, bota eles em exposição aqui. Vamos ver. Ah, galera. Olha, galera. Eu tô em cima do jacaré, velho. Nossa, cara. Olha que demais, galera. Esses bichos aqui já estavam ali já, mano. Nossa, ele é muito nadador, Nick. Ele é nadador. Por que será? Por que será? Ele nada muito rápido, velho. Para vocês verem. Ah, esse aqui. Eu quero uma foto do TNT. Esse aqui é muito lindo. Olha aí. TNT não, Nick. Legal disso também. Nossa, esse bicho é muito bonito. Ué, onde é que ele tá indo? Ixi, a patada tá fugindo. E o TNT tá indo atrás de ti. Olha, olha a movimentação desses bichos, cara. Que linda a animação. Olha. Vamos lá, vamos lá. Qual que você vai, Nick? Sei lá. O tigre. Vai com o tigre? Então tá, eu vou com a onça. O crocodilo. Vem aqui pegar o crocodilo. É melhor vocês virem aí pra depois eu pegar, por causa que tem um babuíno na porta do farol que ele me mata. Mas babuíno não mata você não, velho. Ele tá sim. Ele tentou me dar um soco bem aqui. Alguém me ajuda. Vamos lá, Nick. Pega seu o bichinho ali, ó, que cê bota no ombro, ó. Aí, ó, já vai pro seu ombro já. Eu acho, daqui a pouco. Me ajuda. Aí, tá no seu ombro. Ah, babuíno assassino. Pega, pega o tigre, cê não falou que queria o tigre? Sim. Ele quer levar, quer, quer o tigre, o Julia, e quer levar também a, a, a anta? Meu é. Que isso? Vamos lá pro, pro farol lá. Lá pro farol lá. Aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha, olha, cara. Olha a movimentação desses bichos, animação, cara. Que linda, cara. Nossa. Zum. Esse, esse cara que criou esse mod aqui tá de parabéns. Galera, o nome do jogo é, do mapa é Wild Life Jungle. Aqui, ó. Que que cê achou isso aí? Tchau. Tchau. Tchau.